Quando a saudade É triste a vida sem os teus beijos Sem teus abraços, meu bem Meus olhos choram, meu coração também Sigo sem rumo na esperança De encontrar minha flor Para dar vida em minha vida E reviver nosso amor Só Deus quem sabe o quanto te amo O quanto eu te quero bem És o meu mundo, meu paraíso também Hoje tão triste Me lembra o dia Que tu partiste, meu bem Deixando comigo tanta amargura E teu desprezo também Eu suportei Porque sou forte Mas eu chorei de dor Juro, querida Jamais terei outro amor Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte E meu bem Eu sou forte Obrigado.